e fala galerinha show de bola boa noite tô aqui para apresentar para vocês a coleção de sete peças sete peças coleção média sai no valor bem acessível só é o defeito da coleção de sete peças que ela é fora o valor do frete paga o frete todinho quem comprou se daqui foi meu amigo fábio tá faltando a sentir ali mas é normal fábio cabo testado de jureti show de bola de afinação meu amigo fábio esse bico de patão lembrando que o bico de patão isso daqui é só uma lembrança do meu canal beleza e de moco só chori bola pio de Lic o torniz e aí E aí E aí E aí eita bicho topado daqui é o Pio da perdi isso cara perdi gão ver se tem afinação né E aí 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 aqui é o brinde o meu amigo Fábio ao brinde do cara show de bola todo encomendou mando brinde valeu meu amigo Fábio sua coleção tá show de bola testar de aprovada meu patrão tamo junto quem quiser coleção de Pio só é chamar aí que dá tudo certo